E saca só pessoal, quem está com o novo Android 14 One UI 6.0? Galaxy S23. Isso mesmo, vamos conferir algumas novidades, o que eu achei nesse tempo de uso, será que mudou muita coisa, será que abalela. Não se esquece de deixar seu like, você está no canal O Cibernético, que mais analisa. Eu sou o Guilherme e vamos lá. Como eu falei, se você quiser comprar, quer dizer, eu falei, nem sei se eu falei, mas enfim, se você quiser comprar o S23 com desconto e outros modelos, S24, S22, vai estar aí embaixo, beleza? Fazendo isso, você apoia o canal. Mas, indo para o que interessa, não mudou muita coisa. Ah, mas toda vez você fala isso, mas eu tenho que ser sincero. Vocês querem que eu invente conteúdo aqui e falem, ah, não, mudou muito e tal. Bom, vamos ser sinceros, que mudou, né? Mais do que eu esperava, porém, ainda assim, não é tantas coisas, né? E bateria que é bom, parece que piorou. Calma que a gente vai comentar também, então aguarde. Bom, rapaziada, temos algumas diferenças, começando que agora está utilizando uma nova fonte na maioria dos aplicativos e recursos, né? Tipo, só os mais antenados, mesmo os mais detalhistas que vão perceber isso. Outra coisa também, outra mudancinha boba, é que agora, por exemplo, ali na Galaxy Store, quer dizer, antigamente mostrava, né? Samsung Store, mostrava Samsung Wearable. Agora não. Agora mostra apenas o Store, ou seja, eles tiraram o Samsung, né? De antes, olha só, por exemplo, o Wearable aqui. Ó, agora é só o nome, então eles abreviaram para ficar mais fácil, né? A central de notificações é a grande novidade. Isso daí não podemos negar, olha só. Agora, ela está mais completa. Eu achei isso daqui uma novidade muito, mas muito, mas muito bem-vinda. Realmente legal pra caramba. Agora separa o brilho, proteção para os olhos aqui embaixo e o modo escuro aqui, que você pode colocar a hora que você quiser, né? Está um pouquinho mais bonitinha. Tem o Smart View embaixo, central de controle e tal. E também, agora, depois que você habilita uma opção semelhante, o iPhone, você consegue descer aqui no canto esquerdo. Ó, a central de notificações mostra normal aqui as notificações. Olha lá. Só com um toque. Agora, se eu desço do lado direito, saca só. Tcharam! Ele desce sem as notificações. Bem bacana. E pra você habilitar isso, você vem aqui em editar, acesso instantâneo a configurações rápidas, deixa essa opção marcada, que daí já vai ativar. Tem também o controle de brilho. Ó, eu deixei aqui exibir sempre. Pro brilho, no caso, ficar aqui em cima, né? No primeiro toque já. Antigamente ficava assim, ó. Eu sei que isso já existia na Onewise 5.0 e até abaixo. Dava pra você ativar, né? Não é uma novidade propriamente dita, mas olha só. Não apareceu. Antigamente ficava aqui. Aparecia aqui, então. Esse negócio de brilho é legal. Tem muitos canais dando como novidade, mas não é uma novidade propriamente dita, porque isso já existia, né? E ainda aqui, ó, nessa parte da central de notificações, percebe que a hora que a gente desce, ó, faz um efeitozinho mais legal, ó. Meio que juntando ali, ó, o amarelo, ele some e volta a coloração dele. Apesar de ser bobeirinha, eu achei legalzinho, né? Temos também a nova interface de câmeras. Isso mesmo, que ela tá mais facilitada. Vocês já devem ter visto isso em outros canais, né? Já fiz vários conteúdos sobre isso. Mas aqui, ela tá com uma interface diferente. Mudou alguns ícones. Ela tá toda reformulada mais fácil, porque antigamente, ó, pra alterar a resolução, você tinha que alterar na parte de baixo. Agora você altera facilmente por aqui. Aqui em fotos, ó. Agora você também altera facilmente entre 12 e 50 megapixels, aí. Antigamente você tinha que entrar aqui no canto. E tá mais organizada, mais bonitinha. Alguns ícones também foram trocados, olha só. Dessa pessoinha correndo, que antigamente era um outro ícone. Agora eu não me lembro o que que era. Mas acho que mostrava uma mãozinha, assim, né? Como se fosse pra mostrar super câmera lenta. E esse tipo de coisa. Lógico que também teve outros recursos interessantes. Como na parte do álbum. Agora, por exemplo, eu entrei aqui, ó, os Mamonas Assassinas, bloqueei a tela. Olha só. O álbum fica diferente, fica bem mais bonitinho. Mostrando aqui. Antigamente ele ficava de uma forma bem mais simples. É, se bem que esse daqui não é um vídeo muito bom de se mostrar, né? A capa dele também não é tão relevante. Mas vamos ver esse daqui, ó. Capitão Fake. É um cara que eu curto muito. É, enfim. Fica mostrando aqui também o efeito, ó. Mostra essas ondas. Fica mais bonitinho. Resumindo, né? Não tem muito segredo. E bom, tem muitos canais falando que mudou a fluidez, que ficou mais rápido, as animações de lá pra cá. Eu tô usando aqui em 120 Hz. Mas, rapaziada, isso. Não notei muita diferença, não. Vamos ser sinceros. Não notei nenhuma diferença, vai. Ah, tá mais fluido aqui. Tá mais fluido aonde, cara? Já era fluido demais. Você tá utilizando um S23. Então, não sei se eu sou chato demais, ou se eu não percebo, ou se eu sou burro, ou não sei o que que acontece, mas não notei essa fluidez aí que a própria empresa também prometeu, né? Tipo aqui, ó, nas animações e tal. Antigamente falava que era mais engasgada, né? De vir pra cá. Vim pros lados também. Achei balela, né? Porque hoje, todo celular, até mesmo os de entrada, são muito rápidos, né? Então, nessa parte aí, né? Não adianta eu ficar enchendo linguiça. Bom, agora falando o mais importante, que é a sua bateria. Isso mesmo, pessoal. Eu comentei com vocês em outros vídeos, né? Na análise completa, quer dizer, a reanálise dele de 2024, que eu achei que a bateria deu uma piorada. Eu não sei porquê, não sei se foi só eu que notei isso, mas assim, piorada de uns 30, 40 minutos a menos, né? Não sei se também, como o celular tá mais velho, que ele já tem mais de um ano na minha mão aí, que ele completou, então, aí vai decaindo, né? Qualidade, completa um ciclo e tal. Não sei, mas eu notei uma coincidência a partir dessa nova atualização aí, que deu uma leve piorada, sim. Apesar de outros caras que estão falando que melhorou, então é engraçado que isso é uma icógnita, né? Canais falam que melhorou, outros falam que piorou. Aqui na minha mão, eu posso provar que piorou, cara. Porque agora eu não tenho aqui o dia específico, mas eu acho que eu até postei na aba comunidade, hein? Enfim, mas se vocês verem lá, dá pra notar que deu uma piorada, sim. Talvez seja porque não está tão otimizada, sim, ou talvez, não sei, como é uma atualização nova, o gerenciador ainda não conseguiu entender muito bem, assim, e lá tem vários motivos aí, né? Mas, enfim, e tirando isso, pessoal, lógico que tem outras coisas, né? Como eu falei, algumas cores mudam, alguns aplicativos estão mais inteligentes, tem esse negócio da central de notificações, que é o grande foco e tal, o Bluetooth também está mais fácil de você vincular com outros aplicativos, nas configurações também tem algumas coisinhas aí que mudaram de lugar e tal, assim como toda atualização, né? Ó aqui, recursos labs, alguns que antigamente eram em labs, agora eles saíram, né? Onde fica aqui, labs, ó, esses daqui são recursos experimentais, ó, antigamente tinha uns três aqui, agora tem apenas o multijanelas para aplicativos, e o que que isso significa? Uma coisa boa, porque significa que eles conseguiram otimizar aquele recurso e ele não é mais experimental, ele é totalmente funcional, se ele está aqui em labs, significa que ele ainda pode falhar, que ainda tem bugs, né? Tem coisas pra melhorar, então, se o recurso saiu daqui, é um ponto positivo pra gente, né? Agora só tem o multijanela para aplicativos, olha só, se vocês pegam a Unify mais antiga, acho que a de fábrica que veio no S23, tinha uns três, quatro negócios aqui, né? Umas quatro configurações, agora tem apenas essa, então, tá de parabéns, né? E bom, é basicamente isso, o que vocês acharam, eu achei bacana, vale a pena atualizar? Sim, recomendo que atualize, né? Já também, já passou um bom tempo aí, nesse vídeo tá um pouco atrasado, então, se você tiver oportunidade, pode atualizar sim, sem medo, que você não vai ficar na mão, não vai ter segredo aí dele travar e tal, não presenciei essas coisas assim, presenciei coisas normais, né? WhatsApp, com aquele bug e tal, redes sociais, essas coisinhas leves aí, né? Nada muito, ó, tal coisa que todo Android tem, né? Pra falar bem a verdade pra vocês. Mas, enfim, é basicamente isso, e aí? Curtiu? Achou que mudou? Achou que não mudou nada? Comente aí embaixo que vai me ajudar, beleza? Não esquece de se inscrever também, deixa like, até a próxima, valeu e fui, meus amigos! E aí Obrigado.